Olá, o TVL Comunidade está começando aqui na TVL de Blumenau, muito obrigado você pela sua companhia aí na sua casa nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também no site da Câmara de vereadores do camarablu.sc.gov.br. Hoje a gente vai falar já das eleições do ano que vem, eleições municipais, ano que vem o Blumenauense vai para as urnas para eleger prefeito e vereadores, só que já nessa segunda-feira começou aqui na cidade o cadastramento biométrico, vai mudar a forma de você ano que vem ir às urnas, você vai ter lá que registrar a questão da biometria e quem está com a gente aqui é o juiz coordenador da biometria em Blumenau, que é juiz aqui da cidade, o doutor Marcos da Vila Scherer. Doutor Marcos, muito obrigado pela sua presença em primeiro lugar aqui com a gente na TVL. O cadastramento biométrico em Blumenau então começou na segunda-feira e vai até o dia 3 de março, todo mundo tem que fazer esse cadastro, doutor? Sim, o cadastramento biométrico é essa nova forma de identificar o eleitor através da impressão digital e com isso a gente pretende conferir muito maior segurança ao processo eleitoral, evitando assim que eventualmente um eleitor se faça passar por outro, apresentando o seu título, com a impressão digital esse processo torna-se muito mais seguro, digamos quase 100% seguro e sim, todos os eleitores de Blumenau têm que fazer o cadastramento biométrico sob pena de ter o título cancelado. Aqui em Blumenau são quantos eleitores, doutor? São em torno de 232 mil. Que têm o título válido. Válido. Estão aptos a votar no ano que vem. Parece longe, né? Março do ano que vem, agora a gente está em junho. Por que começar tão cedo isso? Porque tem gente que pode deixar lá para o final, doutor? É, exatamente. O prazo realmente não é um prazo relativamente extenso, só que a gente tem a preocupação de que as pessoas não deixem isso para o final. É um hábito nosso não se preocupar tanto quando o prazo para determinada obrigação está muito lá na frente, mas a gente tem que convocar a população, os eleitores, a comparecer o mais rápido possível ao nosso posto de atendimento para que a gente faça esse processo da forma mais tranquila possível, da forma mais segura, da forma mais confortável à população, evitando-se filas e transtornos que certamente ao final vão ocorrer. Esse posto de atendimento, doutor Marcos, não fica ali no antigo fórum, onde ficam as zonas, a central do eleitor. Está lá na João Pessoa. Isso, na João Pessoa é um posto específico para o processo de biometria, coleta das impressões digitais. João Pessoa é um meio, onde já antigamente eram as zonas eleitorais naquele local. Bom, vamos dar uma olhada em umas imagens também que a gente separou da biometria, o Gustavo Biniz, que vai estar rodando aí no meio aqui da entrevista, para que quem está em casa já possa acompanhar em outros lugares onde já começou esse cadastro. Enfim, a gente já está vendo aí as cenas das pessoas se cadastrando, porque isso aqui em Blumenau é novidade, mas em outros lugares esse cadastro já começou faz um tempo, né, doutor? Sim, sim. Até uma curiosidade, o nosso estado teve o privilégio de ter um projeto piloto de biometria, que foi em São João Batista, no ano de 2008. Isso nacionalmente? Nacionalmente, é. E lá nessa cidade, nessa comarca, foi feita a biometria, mas depois disso, desde então, a gente deu uma estacionada, os outros estados da federação vieram com o processo e, na verdade, hoje a gente está um pouco atrás, em termos nacionais, precisamos correr. Precisamos atender essa determinação do Tribunal Superior Eleitoral e vamos cumprir, com certeza. O TSE estabeleceu alguma meta aos TREs dos estados, doutor? A nossa meta, na verdade, é fazer o processo de biometria de todo o eleitorado. É claro que, eventualmente, isso não vai ser possível, 100%, mas se a gente chegar, passar dos 50%, chegar aos 70%, isso já vai ser bem satisfatório. O eleitor, ele vai ter que continuar na hora de votar, assinar ali a presença, mostrar a carteira de identidade ou nada mais difícil? Sobe a biometria? Agora vai ser a impressão digital, é o grande sinal identificador do eleitor, como já ocorre com o banco, com outras instituições, a justiça eleitoral está atrás disso e, certamente, vai implantar esse sistema que é muito mais seguro do que o atual. Vai ter que levar ainda a carteira de identidade ou não, doutor? Para a biometria? Não, para votar, especialmente ano que vem, já quando tiver o cadastro pronto. O título de eleitor, como se faz, mas a biometria, o dedo lá, vai ser efetivamente a segurança de que aquele eleitor que está se apresentando com o seu documento é realmente o eleitor do documento, e não um outro. E isso era muito comum, doutor, em algumas pessoas se passarem por outras na hora de votar? Na verdade, eu nem tenho uma estatística, um índice do que isso ocorre, mas a gente sabe de casos, ouve falar, e certamente, como em qualquer processo, em qualquer situação, há alguma falha, algum desvio e é por isso que a gente está correndo atrás disso. E aí, imagina uma pessoa ir para votar e outra pessoa já ter votado no lugar dela. Exatamente. Tirar o seu direito de cidadã. Exatamente. Doutor, para fazer o cadastro, então, já começou na segunda-feira, é bom a gente lembrar para não deixar para a última hora, né? Sim. Ah, faz só março do ano que vem e termina. Para que se deixar para o ano que vem, pode ter mais movimento, doutor. É importante que se diga. O eleitor, a gente pede que ele compareça ao nosso posto de atendimento, faça isso o mais rápido possível, para que não deixe realmente para o final, para que não pegue fila. A gente está implantando um sistema de agendamento pelo site do TRE, né? E isso, se ainda não está funcionando, vai funcionar no decorrer do processo, mas independente do agendamento, ainda mais nesse início, vai ser muito tranquila a chegada do eleitor ao local e a realização do processo de biometria. Vai ser tranquila, rápida e certamente sem filas. Como são mais de 200 mil pessoas que têm que fazer isso, em algumas outras ocasiões aqui em Blumenau, quando tinha muita gente para se cadastrar, para se inscrever, foi feito até uma espécie de calendário por nome. No caso da Justiça Eleitoral, isso não existe. Não tem nome iniciado por tal letra. Não há uma ordem de apresentação. O eleitor que desejar, deverá comparecer ao posto e fazer esse processo independentemente. Que estrutura está montada lá, doutor, para receber essas pessoas para fazer o cadastramento biométrico? A gente realizou uma preparação, inclusive os servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Florianópolis vieram aqui semana passada. Há toda uma estrutura com guichês para que não haja realmente fila e certamente esse processo vai transcorrer da melhor forma possível. Tem que levar o que o eleitor na hora de... Isso é bem importante. É preciso levar um documento original com foto, carteira de identidade, motorista, enfim. Um comprovante de residência que seja válido nos últimos três meses. Então, água, luz, telefone, um dos últimos três meses. Tem que levar o comprovante de residência. Tem que levar. É obrigatório. O comprovante é conta de energia elétrica? Luz, água, telefone, normalmente funciona. Então, isso é primordial. Se não tiver esse documento, você não consegue fazer o cadastramento? Porque para a gente fazer a biometria, a gente precisa da identificação do eleitor. E a identificação se dá através do documento com foto original ou oficial e esse comprovante de residência para a gente garantir que o eleitor ainda reside na cidade. Como é que é feito esse cadastramento ali, doutor? É uma máquina, é um computador? É uma coleta de digital, como a gente faz em diversas outras situações. Vamos coletar as dez digitais, os dez dedos. Coloca o dedo ali, a máquina capta a imagem. E aí, depois disso, a gente faz uma análise do documento, preenche os dados, residência, confirma e acredito que em 15, máximo 20 minutos isso esteja realizado. Legal. No Brasil, ano que vem, nas eleições, muitos estados já vão estar com muitos eleitores fazendo a apresentação e a identificação de tal, doutor? Sim, essa meta que a gente está tentando, que a gente está buscando atingir, ela é uma meta não só imposta à Santa Catarina, mas a todos os estados. Então, todos estão, independente do estágio em que se encontram, estão nesse mesmo objetivo de chegar à próxima eleição, já com grande parte do eleitorado biometrizado. Ele vai apresentar essa digital na hora, antes de entrar na urna? Vai ter que colocar o dedo para apresentar digital antes de entrar na urna? Bacana. Então, é importante lembrar, você que está acompanhando a UTVL Comunidade, a partir já dessa segunda-feira, dia 1º de junho, começou o cadastramento biométrico aqui em Blumenau, vai até março do ano que vem, mas não deixe para a última hora. O melhor é ir nesse comecinho, doutor, ou esperar ali metade, ali para o final desse ano, talvez? Tem alguma dica? Desde segunda-feira, desde segunda-feira foi o primeiro dia, a gente já está aptos a realizar o processo. É claro que uma ou outra situação a gente vai acomodando, vai aprendendo também com o processo, mas desde segunda-feira estamos lá ansiosos para esperar todo o eleitorado e fazer o processo. Eu até gostaria de acrescentar, algumas pessoas me indagaram sobre alguma questão de impossibilidade de locomoção. De repente, um eleitor não pode comparecer, seja por uma enfermidade, é claro que ainda temos um prazo grande aí, mas vamos dizer que uma enfermidade que seja prolongada e a pessoa não possa ir fazer. Quem não fizer a biometria vai ter o título cancelado, e aí tem todas as consequências do título cancelado, que são aquelas consequências que sempre são lembradas de retirar passaporte, tomar posse em concurso público, etc. Para se evitar o cancelamento do título, quem eventualmente não pudesse locomover familiares, enfim, algum representante dessa pessoa tem que ir ao juiz eleitoral para pedir uma quitação demonstrando o quê? Essa impossibilidade, através de laudo médico e tal, pedir uma quitação, um documento dizendo que eu não posso comparecer à biometria e não quero ter o título cancelado. Então, isso pode ser providenciado. Mas isso, claro, é uma exceção. A regra é que certamente todos comparecerão. E a justiça eleitoral fica lá no fórum ou vai na zona eleitoral? Vai na zona eleitoral. Na zona eleitoral. De lá, tudo vai ser encaminhado ao juiz eleitoral que vai decidir. Isso são casos extremos. Isso, isso são exceções. Pode realmente ir lá. Essa pessoa não faz o cadastramento biométrico? Não vai fazer. Enquanto ela estiver nesse estado de enfermidade ou estado de não locomoção, ela não vai fazer. Mas ela vai ter essa, vamos dizer, essa desculpa para não poder ir e não vai ser penalizada com o cancelamento do título. Eventualmente, com o seu restabelecimento, ela vai poder fazer essa biometria. Doutor, e vai até março ou pode ser estendido, talvez se não alcançar o número? Não, esse nosso processo, esse nosso engajamento, o esforço é até março. Eventualmente, claro, sempre eleitores novos estão chegando, atingindo a idade, seja com 16, seja com 18, e essas pessoas vão ser sempre incorporadas ao processo, à biometria. Mas esse esforço de pegar todos esses eleitores que já existem e que precisam ser transformados da sua identificação, de uma identificação daquela tradicional para a biometria, isso acaba em março. A partir de agora, os novos títulos que já vão ser feitos, já vão ser, já vai ter o cadastramento biométrico. Os novos títulos, as situações em que o eleitor pede transferência de título, por exemplo, se vier transferido para a Blumenau, ele já vai ser transferido e já vai fazer a biometria junto. Bom, horário de atendimento, isso é importante também lá do posto da Rua João Pessoa, qual que é, doutor? João Pessoa, de meio-dia às 19 horas, 7 horas da noite. Não fecha para almoço? Não, começa meio-dia, fecha o meu negócio. Agora, pela experiência, o senhor que é juiz, a gente conhece o brasileiro, a justiça eleitoral acredita que muita gente vai deixar para a última hora, doutor? Infelizmente, isso é uma tradição um pouco do nosso povo, de deixar, saber que tem tempo, tem tempo, tem tempo e vai deixando. A gente reforça o pedido que as pessoas se apresentem lá o mais rápido possível. Tira um tempinho, um dia da semana que eventualmente não tem um compromisso, comparece lá, resolve isso rápido, não deixa para o final, para os últimos dois meses, último mês, porque vai ter muita fila, vai ser desagradável. A gente não quer isso, por isso a gente planejou com muito tempo de antecedência e a gente quer trazer conforto ao eleitor. Imagina, dos mais de 200 mil pessoas para fazer esse cadastramento, são quantos atendentes lá, doutor, que vão estar... Isso a gente ainda está organizando, vai depender da demanda. De acordo com a demanda, se tiver uma fila, de repente, dois eleitores para fazer, a gente vai ter um ali fazendo e o outro vai estar realizando um outro procedimento. Depende da procura. Vai depender da demanda. Legal. Agora, sobre a eleição no que vem, doutor, então, em Blumenau, todo mundo vai ter a digital já para votar com o cadastramento, com a biometria. O que isso vai mudar em relação à segurança do voto do brasileiro? Sem dúvida. Na verdade, a segurança é o principal escopo desse processo. A identificação indiscutível do eleitor vai se dar através desse sinal identificador, que é a digital, que é muito mais segura do que apenas a apresentação de um documento com uma foto. Há situações, há casos em que pode ter ocorrido ou que pode haver alguma forma de burla à identificação e com a identificação digital, praticamente zero essa possibilidade. Tem a questão da urna eletrônica, já que a gente está falando de eleição, que muita gente, talvez em casa, pode estar se questionando a segurança do voto ali na urna. Isso altera alguma coisa com a biometria ou não? Não, o processo da urna eletrônica já está consolidado na nossa justiça, no nosso processo eleitoral. A biometria, a digital, vem apenas a trazer uma maior garantia desse processo. Agora, não em relação à urna eletrônica, ao cômputo do voto mesmo, mas em relação à identificação do eleitor. Doutor Marcos, em relação ao momento que faz lá o cadastramento, talvez alguém queira já mudar o local de votação, alguma coisa em relação à eleição, é possível também lá na hora ou não? Sim, sim. Todo esse processo, essas situações em que pode haver eventualmente uma transferência de título para Blumenau ou a pessoa mudou de endereço dentro de Blumenau e quer mudar a sua sessão de votação de um bairro para outro, isso tudo vai ser lá resolvido junto com o processo da biometria. Ah, pode já fazer na hora. Pode aproveitar a viagem, eu quero mudar meu... eu votava no Garcia, eu quero votar na Entopava. Isso, tem que fazer esse requerimento e a gente vai atender o eleitor, na hora do cadastramento é possível fazer também, aproveitar a viagem, no caso. Bacana, interessante. Bom, o treinamento, como é que foi, doutor, o treinamento dos estagiários? O trabalho deles ali é complicado ou não? Na verdade, não. É um trabalho relativamente simples, é só a questão de estabelecer a rotina do que tem que ser feito. A chegada do eleitor, a recepção do eleitor, a identificação dele através do preenchimento do formulário, depois a coleta das impressões digitais. Mas não é nada muito complicado não. O Tribunal Eleitoral de Santa Catarina já se preparou com muita antecedência para isso, vem fazendo isso não só em Blumenau, mas também em Joinville, Florianópolis, região de Florianópolis. Então, na verdade, isso foi bem tranquilo. E quem não fizer, tem mesmo o título cancelado? Cancelado. Algumas pessoas podem duvidar, não vai acontecer nada. Realmente é cancelado? Não tem escapatória. Se não fizer a biometria, vai ter o título cancelado. Bom, o ponto ali da João Pessoa não teria talvez um outro lugar na tua região central, porque a João Pessoa é mais ali na velha, né? Por que ali na João Pessoa especificamente? Na verdade, é um ponto que a gente, que a Justiça Eleitoral, já trabalhou, né? E não é tão simples assim a obtenção de locais na cidade, né? Então, a gente acredita que, apesar dali não ser tão central, não é tão distante também, como forma de localização, próximo ali da loja 1001, ali da 7, entrando ali para a João Pessoa. Então, acredito que não vai causar grandes transtornos aos eleitores. E eu não posso deixar de perguntar para o doutor também, que é magistrado e agora atua também na Justiça Eleitoral, como é que o senhor tem acompanhado a votação lá no Congresso da reforma política que envolve a eleição até do ano que vem, né, doutor? Como é que o senhor tem acompanhado esse processo também? Como é que a Justiça Eleitoral tem acompanhado isso? Acompanhamos com atenção. Na verdade, não cabe a nós, como juízes, interferir nesse tipo de processo. Mas, como todos os cidadãos, acompanhamos com atenção. Certamente, há a possibilidade de interferência dessas decisões que estão sendo tomadas lá no processo eleitoral já próximo. Ainda não se encerrou essa questão da reforma política lá. Foi apenas o primeiro turno até agora de votação. Então, isso ainda vai ter muito pano para a manga. E o eleitor não precisa ficar de cabelo em pé, em casa, vai mudar tudo ano que vem. Não, não, não. Não é bem assim tão rápido, né? A tendência não é essa. Pelo que a gente tem acompanhado, talvez mude bem pouca coisa, né? É. Discuta-se o tempo dos mandatos, discute-se reeleição, não reeleição, para o executivo, financiamento de campanha, enfim. Mas são situações que, para o eleitor, especificamente, não interferem tão diretamente no processo eleitoral e mais para o sistema político. Tem uma discussão ali do voto facultativo, obrigatório ou não, né? Essa aí talvez é algo que mais interfira no dia a dia do eleitor, né? É. Essa discussão ainda nem chegou, nem foi ainda levada... É, levada ao... Mas se for, certamente vai ser objeto de grande celeuma, grande discussão. Há pessoas favoráveis à obrigatoriedade, há argumentos favoráveis à não obrigatoriedade. Ambos são importantes, são discutíveis, mas aí realmente vai caber ao nosso parlamento decidir. Vamos só, antes de encerrar a entrevista, doutor, recapitular os documentos que tem que levar para fazer o cadastramento biométrico para quem está chegando à entrevista. A sua identidade, a identidade do eleitor, né? Ou seja, uma carteira de identidade, registro civil, que tenha foto, isso é muito importante, carteira de motorista, enfim. Um comprovante em residência, que seja válido dos últimos três meses, então, água, luz, telefone, que seja um dos últimos três meses. E o seu título de eleitor. É importante levar. Quem não tiver o título... É, não vai ser empecilho à biometria. O necessário, realmente, é indispensável. É o documento de identidade, com foto e com programas de residência. Legal. O senhor falou antes, só para recapitular, doutor, de um cadastro pelo site do TRE. Como é que faz isso aí? Isso, a gente está organizando, o TRE está organizando um agendamento pelo site, para fazer o atendimento. Nessa primeira semana, talvez ainda não esteja devidamente implementado. Mas quem tiver interesse, entra no site do Tribunal Regional Eleitoral, que é fácil de encontrar em qualquer site de busca. E lá vai ter todo o caminho para o agendamento, ou seja, que dia eu quero ir, que horas eu quero ir. Eu vou reforçar. Nesse primeiro momento, nesses primeiros meses, isso talvez nem seja necessário, porque ainda vai ser menor a procura. Porque está longe o final, né? Está longe o final. Por isso a gente pede aos eleitores que vão lá, compareçam, façam isso, resolvam essa questão, para não deixar para o final e ter que ter mais uma dor de cabeça, mais uma fila para encarar. É verdade. Já vão, talvez vão ter alguma dor de cabeça para escolher os seus candidatos ano que vem. Então, melhor deixar só para isso. Melhor deixar só para essa questão e não por causa da biometria. Doutor, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no TVL Comunidade. É um prazer, eu que agradeço. Esclarecendo a população sobre a questão da biometria. Só para encerrar, a gente sabe que a urna eletrônica foi o Brasil que implementou a biometria em outros países. Ela existe ou não? Eu não tenho conhecimento de país que eventualmente estabeleça essa forma de identificação. A justiça eleitoral brasileira é extremamente avançada em comparação aos outros países. Basta pensar na urna eletrônica, que temos um processo eleitoral extremamente seguro e rápido, inclusive de apuração. No mesmo dia a gente já confere. Enquanto outros países, até países com mais tradição democrática, digamos assim, com mais tempo de democracia que o Brasil, ainda recorrem ao voto manual e tal. E aí é uma questão de opção. Então, a biometria, se tem dúvida, é mais uma inovação que a justiça brasileira traz ao eleitor para conferir maior segurança ao voto. Segurança ao seu voto, com certeza. Muito obrigado, doutor Marcos. Até uma próxima. Obrigado. Marcos Scherer, que é juiz aqui de Blumenau e agora está na justiça eleitoral. É o juiz coordenador da biometria aqui na cidade. Começou agora na segunda-feira, 1º de junho. O cadastramento biométrico dos eleitores de Blumenau. Mais de 200 mil eleitores aqui da cidade devem fazer esse cadastramento. É para todo mundo, todos que votam, tem que fazer o cadastramento até março do ano que vem. É importante não deixar para a última hora. O posto de atendimento é ali na rua João Pessoa, número 161. É ali que a justiça eleitoral vai fazer esse cadastro. O TVL Comunidade fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Continue acompanhando aqui a TVL de Blumenau. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.